Segura essa contratação. Camisa 9 Carrasco é pedido no Corinthians. Sem um substituto para Yuri Alberto, a diretoria não descarta buscar um novo centro-avante em breve ao Timão. E você vai se surpreender com o novo nome que acaba de surgir. Se você é torcedor fiel mesmo e é novo por aqui e não quer perder nenhuma notícia que chegar no Corinthians, se inscreve no canal agora mesmo, porque estou acompanhando tudo o que acontece em primeira mão para você no Timão. Após a eliminação precoce no Paulistão, Fernando Lázaro vem tentando arrumar a casa, até porque muitos colocam o Corinthians como candidatos a brigar por algum título em 2023. Em decorrência disso, os próprios torcedores estão constantemente pedindo que algumas contratações sejam feitas, especialmente de jogadores que não são considerados caros e que podem trazer um resultado imediato dentro de campo, justamente por viver em bons momentos na temporada. Nessa linha, o nome em específico ficou bem falado entre os corintianos. E você não vai acreditar em quem é. Nas redes sociais, os torcedores do Timão desejam que Duílio entre na negociação, até mesmo pelo fato de que Júnior Moraes vem deixando e muito a desejar. Antes de te revelar, já deixe seu like para o YouTube e continuar divulgando outras notícias do Timão para você. Um dos principais jogadores, na vitória do Água Santa sobre o Palmeiras, Diabel Ferreira, no último fim de semana. Bruno Mezenga vem deitando no estadual e voltou a chamar a atenção. Com dois gols no primeiro jogo da final, o centroavante passou a ser pedido em muitas equipes brasileiras, mesmo com seus 34 anos. Vale lembrar que o time do Parque São Jorge ainda não tem nenhuma ligação com o Camisa 9, mas a disputa deve aumentar no mercado, especialmente caso seja campeão. Agora me conta aí, o que você acha da contratação de Bruno Mezenga no Timão? Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. E lembrando, se inscreva no canal, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais novidades e informações. Eu vou ficando por aqui. Obrigado e te espero no próximo vídeo.